Bom, vamos mudar de assunto, falar de saúde, né? Que o Hospital Universitário Clemente de Faria, vinculado a Unimontes, tem oportunidades para médicos aqui em Montes Claros. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Ana Carolina Ferreira. Já está disponível o edital para a seleção de médicos contratados para o Hospital Universitário Clemente de Faria. Eu vou conversar agora com o Márcio Veloso, que é diretor administrativo. Márcio, são quantas vagas disponíveis? Na verdade, nós temos 34 especialidades, né? Esse é um procedimento que é diferente. O setor público, ele contrata não um participante. Ele credencia todos aqueles que têm interesse em emprestar serviço para o hospital, desde que preenche os requisitos no ato convocatório. Dessas 34 especialidades, quais as que estão numa situação assim, mais difícil de se conseguir profissional? Na verdade, nós temos, principalmente as de porta aberta, né? Do pronto-socorro, a gente encontra algumas dificuldades para preencher esse quadro. Então, nós estamos esperançosos com que esse procedimento, onde nós vamos contratar diretamente a pessoa física, né? Nós possamos minimizar essas lacunas que nós temos aqui em alguns plantões. Agora, quem quiser participar desse processo seletivo, qual a documentação necessária? Assim, o edital, como você já disse, está disponível no nosso sítio, né? No endereço eletrônico, vai ser do dia 9 a dia 20. Ele tem que trazer todos os seus documentos pessoais, além também das certidões relacionadas à sua regularidade fiscal, junto ao município, junto ao Estado e à União. E aí, seus comprovantes, aí uma equipe faz essa análise desses documentos para habilitar esse profissional. E qual a expectativa aí de duração desse processo seletivo? Até quando sai esse resultado? Bom, até dia 20 é o prazo para que os profissionais entreguem aqui no hospital os documentos, né? E a comissão vai ter 15 dias para avaliar esses documentos. Então, logo que tenha feito essa análise, o resultado é divulgado. Mas, a princípio, todos ficam qualificados, desde que preencham aos requisitos previstos no edital. Aqueles profissionais que ainda estão passando pelo período de residência, eles podem concorrer? Bom, a residência, quando está em residência, quer dizer que ele já fez a graduação. Nós temos vagas também para graduado. Então, tem uma série de especialidades, né? E a mesma graduação lá, que diversos profissionais podem participar. Tem algum telefone que as pessoas possam ligar e tirar dúvidas? Sim, aqui mesmo, próprio Asplano Universitário, no telefone 3224-8240. Só repete, então? 3224-8240. Muito obrigada pelas informações. Ana Carolina Ferreira, para o InterTV Notícia. O InterTV Notícia.